Música Poema Divino Pai Nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração almoçar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade, santificado seja o Teu nome por tudo que é belo, bom e gracioso. Venha a nós o Teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a Tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que e as minhas reais necessidades. Perdoa-se as minhas ofensas, os meus erros, as minhas falhas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofendem, mesmo quando o meu coração esteja perdido. Não me deixes cair em tentações, os vícios e o egoísmo. Livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa, de toda a desilusão. Mas, ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer Gratidão, Pai, por mais esta lição. Que assim seja. Amém. Amém.